Olá, cirandeiras! Eu sou o da Vidal, do nosso canal Ciranda do Bordado. Abranjo o assunto bordados, bordado livre, bordado em tela. E como tenho tido muito pedido para fazer um vídeo mostrando a diferença das telas, tela ímpar ou tela par para a tapeçaria? Como identificar a tela ímpar, como identificar a tela par? Então, vamos lá. Todo vídeo que eu faço das aulas dos pontos de tapeçaria, eu sempre procuro enfatizar a tela e a diferença de uma para a outra. Mas hoje nós vamos fazer de forma diferente para que não fique nenhuma dúvida, ok? Então, vamos lá. Quando você entra no site, você vai até o site, ver uma tela, você vai identificar a tela como par ou como ímpar. No Shop das Telas, por exemplo, você vai identificar a tela pela numeração. Mas veja só, este é o número da tela. Ela é par ou é ímpar? Então, o que vai te dizer o que ela é, é o primeiro número. O primeiro número é o que te diz, ó, ímpar. Ou Se formos olhar o número inteiro, diríamos que o número é ímpar. Mas isso não nos interessa aqui. O que nos interessa é aqui, o início do número. Número par, tela par. Número ímpar, tela ímpar. Ok? E lá no Shop das Telas, vocês têm, então, uma variação muito grande. São mais de 5 mil telas pintadas artesanalmente, que vocês podem escolher lá, par ou ímpar, e bordar, tapetes, quadros, coisas lindas, maravilhosas. Aqui, eu tenho algumas telas. Uma tela par. Uma tela ímpar. Uma tela ímpar. Uma tela par. Mas como diferenciar uma da outra? Então, vamos lá. Vamos começar pela tela par. A tela par, você identifica pela formação do ponto. Mesmo quando tem um ponto sozinho, ele é formado por um quadrado da tela, formado por nove furinhos na tela. A talagarça é formada por furinhos, e estes furinhos formam o ponto. Que se você observar, todos os pontos nesta tela, são formados assim. Desta forma. Formando um quadrado que abrange nove furinhos na tela. Como é isto? Então, no meio de uma porção de pontos, pra vocês identificarem. Vamos fazer aqui. Se vocês observarem, este é o ponto da tela par. Neste ponto, eu posso fazer todos os pontos que abrangem uma área grande. Como arraiolo, rosinha, brasileirinho, ponto penha, ponto húngaro. Todos estes pontos abrangem uma área como esta aqui. Não tem como você fazer o ponto sem utilizar todo este espaço. E é isto aqui que você vê na tela par. Quando você olha para uma tela par, o que você vê são os quadradinhos que envolvem os pontos. Se os pontos estão agrupados, você contando vai ver que dá os pontos normais utilizando os quadradinhos. Se ele está sozinho, ó, o vermelhinho, se ele está sozinho, ele forma o quadradinho. Abrangendo nove buraquinhos na talagaça. Então, este é a tela par. A tela que você faz todos os pontos que abrangem uma grande área. E a tela ímpar? A tela ímpar, você vai identificar, porque o ponto é só isto aqui na tela. Apenas isto. Vê? Ele abrange só um cruzadinho da tela. E neste espacinho, você não pode fazer arraiolo, você não pode fazer rosinha, você não pode fazer ponto húngaro, você não pode fazer ponto penha. Por quê? Porque eles abrangem um espaço bem maior, como aqui o da tela par. Então, a tela ímpar, você pode fazer o quê? Ponto cruz, meio ponto. O ponto casa caiada também pode. Por quê? Porque o ponto casa caiada é feito por carreiras. Então, também dá pra fazer. Complica um pouquinho, mas dá pra fazer. Certo? Então, aqui, ó, é uma tela ímpar. Como que eu identifico essa tela ímpar se eu não ver nela uma numeração que me diga que ela é ímpar? Aqui, por exemplo, a referência da tela deixa claro pra nós, eliminando os outros números, que ela é uma tela ímpar. Certo? Mas, se você chega no local e não tem numeração na tela, então, você vai identificar na própria tela. Você vai procurar na tela o menor ponto. Como, por exemplo, aqui, ó, o nosso menor ponto seria este aqui. Aqui, temos ele aqui, temos ele aqui, temos ele aqui, temos ele aqui. Temos uma carreira inteira de pontos ímpar. Mesmo que você tenha, deixe mostrar aqui, mesmo que você tenha em uma tela ímpar, uma carreira de pontos, de vários pontos, observe, vários pontos de uma cor só, não quer dizer que você pode fazer o ponto que faria na tela par. Por quê? Porque, em algum momento, essa tela vai te dar o ponto pequeno, que é o ímpar. Vamos ver aqui, ó, nesta parte do cinza. Eu tenho toda essa área aqui, ó, que eu posso bordar, mas eu tenho que me guiar, ó, por este pontinho aqui, ó, ímpar. Nele, eu só posso fazer meio ponto, ponto cruz, que são os pontos que pegam apenas um cruzadinho da tela. Ok? Mesmo que eu tenha na tela uma área extensa. Não importa, eu posso ter uma área extensa. Mas, em algum momento, eu vou ter o pontinho sozinho, que é o ímpar. Então, quando você vai comprar uma tela, pra você saber se a tela é ímpar ou par, você vai identificar pelo menor ponto. O menor ponto. Não importa se você tem uma área grande na cor, mas identifique pelo menor ponto. Você encontrou um ponto sozinho, o ponto perdidinho ali, sozinho, é tela ímpar. Já a tela par, é fácil de identificar, porque só de olhar pra ela, você vê quadradinhos completos por todos os lados. Mesmo que o ponto esteja só. Você vê o quadradinho aqui, você vê o quadradinho aqui, identifica ele. Você vê, se você tampa um, ó, o outro tá lá. Você identifica nos pontos maiores, porque você vê aqui três pontos. Então, a tela par é fácil de identificar. E se você seguir a regra do quadradinho, tela par. Um cruzadinho, tela ímpar. Fica bem fácil. Na tela par, você pode fazer o brasileirinho, você pode fazer o ponto penha, você pode fazer o rosinha, você pode fazer o húngaro, você pode fazer o arraiolo, você pode fazer o cruz duplo. Então, todos estes pontos abrangem uma área grande. Então, é tela par. Na tela ímpar, você pode fazer o gobelim, né? Que é este que fica trançado na parte de trás. Pode fazer o meio ponto, pode fazer também o casacaiada. Por quê? Porque o casacaiada, ele é trabalhado... As faixas de ponto. Então, isso faz, permite que possa trabalhar ele numa tela ímpar também. Na tela par, ele é um ponto que você pode trabalhar na tela par e na tela ímpar. Na tela par, se você quiser, você já trabalha o quadrado inteiro, formando o ponto inteiro. Na tela ímpar, já se trabalha diferente. Trabalha-se fazendo a metade do ponto apenas, e depois completando na próxima carreira o restante do ponto. Certo? Então, espero que não fique mais dúvida. Porque sempre me perguntam, faça um vídeo, mostra a diferença. Então, aqui, ó, vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu tenho aqui um ponto par. Aqui, eu posso executar o ponto. Ó, observe. O ponto executado na tela par, ele abrange todo o quadrado. Vamos supor que a gente vai fazer um cruz duplo. Vai cruzar lá. Vai cruzar aqui. 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 Este é o meu ponto na tela par. Aí, vocês observem. Na tela ímpar, eu tenho apenas este cruzadinho aqui na tela. Se você observar bem, você vê. Você jamais vai conseguir fazer este ponto neste espaço. Aqui, você pode fazer... Um meio ponto. Um meio ponto. Ou... Um ponto cruz. Se for fazer o casacaiada, vai seguir. A mesma regra. Porque o casacaiada é um ponto cruz pra direita, um pra esquerda. Inversos. Mas, o espaço que você vai abranger é este. Então, é só gravar. Na tela ímpar... Você tem apenas... Um cruzado na tela. Você vai abranger apenas isto. Apenas isto. Na tela ímpar. Na tela par, você vai abranger... Um quadradinho inteiro. Um quadradinho inteiro. É este espaço aqui que vai dar pra fazer este ponto ou qualquer outro ponto de tapeçaria que abrange uma grande área. Então, ímpar... Então, ímpar... 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 Par. Assim, vocês não se atrapalham mais pra identificar as telas. Tela par, abrange todo um quadradinho formado por nove quadrinhos. Se você contar aqui, você vai ver que ele abrange... Nove quadrinhos. Observe, ó. Um, dois, três. Três descendo, três voltando, três subindo. O que forma o quadrado do ponto. Ímpar. Abrange apenas um cruzadinho da tela. Você viu uma tela, seja ela floral, geométrica, seja ela qual for. Observe o menor ponto. O menor ponto te diz que tela é. O menor ponto é assim. Tela ímpar. O ponto sozinho... É assim. Tela par. Ok? Então, vão lá no Shop das Telas. Dá uma olhada nas telas. São lindas, maravilhosas. É shopdastelas.com Dê uma olhada, porque tem mais de cinco mil telas pra vocês verem lá. E dá pra vocês irem se ambientando e acostumando, olhando, verificando. Pra conhecer bem a tela. Pra vocês identificar bem uma tela ímpar ou par. Como esta. Lembre-se, primeiro número é que manda. Tela par. Primeiro número que manda. Tela ímpar. Ok? Espero ter esclarecido bem que vocês não tenham ficado com dúvidas. E que possam bordar muito, fazer tapetes lindos, maravilhosos. Beijo no coração de vocês. E até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.